Esse mês a gente fala mais sobre o setembro vermelho, que é o mais falado mesmo, que é sobre doenças cardiovasculares. É um mês muito importante, porque é uma das doenças que mais abrange dentro do país. E é o que a gente busca mais reconhecer e tratar dentro da unidade básica de saúde. Tanto com forma de prevenção, de tratamento, de busca ativa mesmo, para poder um melhor tratamento. E quais são os tipos de doenças cardiovasculares? Hipertensão arterial, pessoas que teve infarto agudo do miocárdio, alguma doença cardíaca, alguma arritmia, insuficiência cardíaca, episódios de AVC também entra, insuficiência venosa, arterial também entra dentro dessas doenças. E quais são os meios de prevenir e tratamentos existentes? O principal meio de prevenção é um estilo de vida mais saudável. Tem pessoas que têm questão de genética e tudo, é um pouco mais complicado, mas o principal é uma alimentação saudável, evitar tabagismo, evitar consumo de álcool, ter uma vida menos sedentária possível. E existe alguma idade específica? Não. Geralmente, essas doenças acometem pessoas mais velhas, porém, a gente tem também crianças e adolescentes, de um tempo para cá, até na nossa unidade, a gente tem pacientes que têm hipertensão arterial, que têm problemas cardíacos, têm bebês que nascem com problemas cardíacos. Então, a gente sempre orienta os sinais de alarme e tudo, para quando identificado, já ter um tratamento mais rápido possível. E aqui no nosso município, existe esse tipo de tratamento? Sim, existe. A gente dá início sempre na unidade básica de saúde, uma buscativa com exames de rotina, palestras, orientações. Quando o paciente vem fazer alguns exames, nem que seja um check-up, a gente tenta identificar já algum problema de base, principalmente do lado cardiológico, para ver se esse paciente vai ser tratado na unidade mesmo, ou se já tem necessidade de encaminhamento para algum especialista, no caso. Bom, muita gente não tem conhecimento sobre esse mês, né? Então, trazer essas campanhas de conscientização é muito importante. Sim, muito importante, mas que é uma das doenças que mais matam no país. Então, é muito importante essa campanha para os pacientes terem noção do quanto é importante e buscar a unidade para um melhor tratamento. E aqui no PSF, vocês fazem também essa campanha, né? Sim, todos os meses a gente tenta focar em algo, o Ministério Público manda e a gente tenta focar em algo que a gente vê que tem mais necessidade no município.